Tô chegando hein galera, vai começar hein Vamos lá mano, vamos pro jogo, o Juscelet vai jogar Eita, mas o Juscelet não tava é gordo, mas pera aí pessoal que eu vou tirar a bunda do Juscelet aqui Vamos lá, já tirei a bunda do Juscelet porque ele tá fininho agora Quando o Teclas está empolgado a vitória é garantida mano, vamos lá galera É hoje Vamos São Paulo, é jogo em casa, 2x0, vitória aí pra nós Quando o Teclas tá confiante a vitória é garantida, então vamos que vamos Teclado do EIC, dá uma teclada aí mano, começou, vamos lá tricolor paulista É nós mano, encontro dos tricolores Encontro dos tricolores Vamos lá mano Olha os caras chegando Vai gente, tira Caraca, ainda bem que não tinha ninguém ali hein mano Vamos King, vamos pra cima É hoje Liseiro, vamos jogar bola hoje hein Vamos ver se vai jogar bola hoje Boa Vitor Bueno Vai Fábio, vai pra cima Isso moleque, velocidade Vitor Bueno, vamos Jogado é boa hein Lançou Bate Tietê Ei Tietê Bate, chutou Bola Puta Antônio mano Puta, ia na gaveta velho, olha Puta, valeu Antônio Boa, vai Vitor, chuta, chuta Vitor Opa, perote hein, chuta Liseiro Pegou na mão ali hein Vai, foi nada não, tá valendo Pô, foi prante ali hein Pegou na mão dos caras ali mano Ninguém tá reclamando, só o Antônio Mandou esperar, vai chamar o VAR Pegou na mão, é pênalti Tem que dar pênalti Não deu nada O VAR mandou, falou que é legal Pegou na mão hein mano Esses lances aí, é pênalti hein Puta boa Puta Pabllo Vamos Pabllo, acorda Vamos gente, o Fluminense é fraco mano O Fluminense é fraco Vamos pra cima Ah Pabllo Mano, a bola ali mano Pô, era no Vitor Bueno Pabllo Tá dormindo velho Parece que o São Paulo tá Tá com o jogo encaixado ali mano O Fluminense tá meio sem saída cara Tem que meter o golzinho lá mano Esses jogos são porigolos Vamos ver os três, vamos embora Mas três volantes é sacanagem né cara O Vinícius entrar no jogo de hoje com três volantes né Foi bom hein Falta Deu falta? Deu nada cara, ninguém do São Paulo reclama Pegou na mão do cara ali velho Aí o Marcos Paulo Boa Lizê Fez uma hein Vai Daniel Alves Boa Ele tem uma caneta ali do Daniel Alves Vai boa Vamos King, vamos jogar mano Boa bola Boa bola Boa bola aqui Vai Vitor Bueno Cruzou Chuta Vai ó Vai Tietê Vai Lizê Chuta Chutou Uh Caraca desviou mano Lizê tá com medo de chutar a bola Lizê Chuta essa desgrana mano Olha Chuta de primeira Olha lá A segunda Tive que tá de primeira Olha o Profeta no banco hein Profeta Juanframa É um pecado né Mas o Profeta não tava ganhando nada Ah Lizão Foi nada não velho Olha a falta que deu ali mano Ninguém reclama também Olha isso cara O cara se jogou Foi falta não velho Pô Lizão Pelo amor de Deus mano O São Paulo Ela permanecer na quarta posição 35 minutos mano Nossas fotos não pode fazer ali também né cara O Fluminense vai chegando a 32 pontos São Paulo chegando a 53 Combinadinha De jogadores do Fluminense E aí ó Aí ó Aí Satisfalta boba aí Olha o que que acontece essa merda Tá louco mano Vai dar zica de novo Vai ressuscitar mais um defunto pelo jeito mano Que não faz toma mano Que não faz toma mano Que não faz toma essa merda Tá me impedindo não Mesmo Tava atrás da linha Gol legal mano Tem nem o que ver Gol legal essa desgrama Essa merda também não para quieto aqui Fica acertando da hora O barco de marcão velho Pelo amor de Deus mano O que que é marcão Realmente mano Daniel Alves Pelo amor de Deus mano Não apareceu no jogo e quando aparece dá uma foto daquela ali Também não foi nada não velho Até se jogou Pelo amor de Deus mano Tomar 1 a 0 cara agora Vai buscar o placar Bola parada é gol também mano Vai se ela ficar mano Gol de Digão mano Vamos gente Pelo amor de Deus mano Olha esse daí Olha o toque do Alan Bruno Alves Nossa o Volpi ta rifando todas hoje mano Ta rifando todas Olha lá O Volpi ta queimando a bola no pé gente Ninguém consegue ficar com a bola 1 minuto O que que é o Lissero Ta na bola sem visão Deu pra eles mano Saiu o gol Só falta ter sido o gol do Grêmio Abastece aí o aplicativo da Ipiranga Só falta ter sido o gol do Grêmio Deixa eu ver Ah, Ceará Está ajudando o São Paulo Ceará e Inter Estou com medo é do Grêmio Vamos, Disselei Vamos, Disselei Meu Deus, gente Três volantes, mano Meu Deus É, Bruno Alves O que você fez ali? Olha lá Olha Ah, vem se lascar, mano Ah, para, mano Dois a zero, velho Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Olha os caras fazendo dancinha ainda, velho No Morumbi Faz o segundo do Fluminense no jogo Estava legal essa merda aí? Deixa eu ver de novo, mano Estava, posição legal, mano Olha isso O Bruno Alves fez a mesma jogada contra o Palmeiras No terceiro gol A defesa perdida, mano Pelo amor de Deus, mano Eu não vou gravar mais essa merda, não, mano Obrigadois pro Fluminense Zero São Paulo